Olá, hoje a minha dica específica para quem exerce atividade de transporte rodoviário de cargas como empresa ou como transportador autônomo. Para a pessoa física, a lei estabelece o que é transportador autônomo. É aquele que tenha caminhão registrado em seu nome no órgão de trânsito na modalidade aluguel e tenha no mínimo três anos de experiência ou aprovado em curso específico e seja cadastrado no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga. Para a pessoa jurídica, a empresa tem que constar em seu estatuto social a atividade de transporte rodoviário como sua atividade principal e possuir pelo menos um veículo de carga registrado em órgão de trânsito. Há uma lei específica que trata sobre a matéria, a Lei nº 11.442 de 2007, muito pouco difundida entre as pessoas e sociedade que exercem essa atividade. Os documentos que acobertam a carga, além dos exigidos pelos órgãos de trânsito e legislações especiais, no caso de carga perecível ou perigosa, são o contrato ou conhecimento de carga e a nota fiscal da mercadoria. O contrato ou conhecimento de carga deverá obrigatoriamente conter a data de saída da mercadoria e a data de chegada do tomador de serviço. O atraso ocorre quando a mercadoria não chega no destino no prazo estipulado no conhecimento de carga. É obrigação do transportador informar ao destinatário o prazo de chegada e destino da mercadoria. O prazo máximo para carga e descarga da mercadoria é de 5 horas, ou seja, a mercadoria chegando ao destinatário e este, se não providenciar a descarga no prazo legal de 5 horas, será obrigado a pagar o valor de R$ 1,00 por hora ou fração de cada tonelada. Só não é aplicável essa regra no caso de transportadoras elaborarem contrato de ajuste de tempo de carga e descarga. Meu nome é Rodrigo e esta é minha dica do dia para que você viva intensamente e com paixão pelo que faz.